Olha só, depois de tudo que você me fez Quer bagunçar minha vida outra vez A sua voz parece um checkmate no xadrez Eu sei que só quer me usar Estou sempre em segundo plano Demorei pra enxergar O teu jeito leviano Mas não tem jeito não Parece ter o manual do meu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Eu tô num beco sem saída Você confunde a minha vida Deu amar você Amor, amor Pior que eu morro de saudades de você Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Eu tô num beco sem saída Amor, amor Pior que eu morro de saudades de você Olha só, depois de tudo que você me fez Quer bagunçar minha vida outra vez A sua voz parece um checkmate no xadrez Sei que só quer me usar Estou sempre em segundo plano Demorei pra enxergar O seu jeito leviano Mas não tem jeito não Parece ter o manual do meu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Eu tô num beco sem saída Você confunde a minha vida Mas não tem jeito não Eu tô num beco sem saída Agora tenho ido Eu tô num beco sem saída Eu tô num beco sem saída Eu tô num beco sem saída Por favor que eu morro de saudades de você Eu tô num beco sem saída Eu sei confundir a minha vida, odeio amar você Amor, amor, pior que o fogo de saudade de você Tô num beco sem saída Eu sei confundir a minha vida, odeio amar você Amor, amor, pior que o fogo de saudade de você De você